Pois bem, gente, ó, próximo slide. Elementos fundamentais para a resolução de atividades do livro de inglês, na página 15, certo? Questões 1, 2 e 3, certo? Vamos aqui. Primeiro, nós temos que atentar para as datas encontradas no texto, certo? Principalmente, como a gente falou, ele falou muito de primeira geração, que retornou, e que falou também na terceira geração, que poderia, assim, terminar aquele capítulo aí na terceira geração, não estava definido a produção desse carro, do Fusca. Isso é importante para responder a questão 1 e a questão 2, porque ele vai te dar sentenças, vai te dar ali, ah, tio, mas eu não vou saber, Leandro. Em inglês, não, todas as palavras, não é necessário. Se você analisar o texto e aparecer essa frase lá na questão, você vai para o texto e olha se essa frase está escrita corretamente. Não tem muita dificuldade nisso, não. E as dúvidas a gente tira lá no Google Class. Quem não conseguir, ó, exemplo 1, quando foi produzido, quando foi produzido o primeiro New Beetle, né? Aí está aqui, ó, 1938, aquela questão que eu falei lá, é, quando foi construída a primeira geração, né, aquela cidade, né, o F. Burks, né, aquela cidade que eu falei. Aí, como é, retornou, eu falei para vocês, né, como eu mostrei lá no texto, ó, vamos botar só para a gente ver. Vendo, ó, primeira geração, certo? Aí depois, ó, 98, 60 anos depois, retornou, né, segunda geração, o novo New Beetle, ok? Qual foi a primeira geração do Beetle, o Fusca, né, do Beetle, né, que é o Fusca, que a gente acabou de falar, né, a data, né, a gente está falando de datas, aí está lá a datazinha, ó, 1938, certo? Primeira geração, lembre, ó, primeira geração, tá certo? Ah, exemplo 3, em qual geração ele está, segunda ou terceira, né, a gente falou de várias gerações aí, então, vocês sabem aí dizer qual a geração que ele está atualmente, se é a primeira, se é a segunda, né, segunda ou terceira aqui? Qual o ano, exemplo 4, qual o ano de retorno do New Beetle, certo? A segunda geração, né, retorno, que eu falei para vocês lá no texto, certo? Esse retorno aqui, ela é referente à segunda geração, certo? Aí vai ter lá na questão, para vocês, é... Deixa eu ver aqui, responder... Vamos ver aqui o vocabulário aqui, palavra-chave, para a gente ver como responder aquelas questões lá da página 15. A primeira questão, ele fala de... Primeira questão, a gente vai falar sobre a interpretação, né, vai ter a sentença lá, A, B, C, D, e vai pedir para você colocar o que é que está correto ou incorreto, Lá no espaço que tem para escrever, ok? Então, vamos lá ver essas palavras-chave aqui, ó, vocabulário. Está lá na página 15 também, tem um vocabuláriozinho parecido com esse, que vocês têm lá na primeira, em cima da página 15. First, primeiro, generation, geração, que a gente falou lá no texto. Third, é a terceira geração, certo? Third, returned, retornou, certo? E reparem aqui, ó, observação, retornou, ele é referente à segunda geração, né? Então, se não tiver segunda geração, ou se não tiver... Se na sentença lá tiver, perdão, segunda geração, você já vai ver que vai estar errado, certo? Vai estar incorreto, porque só fala de retorno, certo? Aí, como estiver falando de retorno, certo? Returned, aí sim, vai ser o que está lá no texto, então vai estar correto. Todas as questões de correto e incorreto, atente para o que está no texto, certo? Então, é muito bom a gente analisar o texto, voltar aqui para o texto de novo, para vocês compreenderem e responder aquelas questões lá, senão vocês não vierem para cá, para o texto, não vai conseguir responder lá as questões, porque as informações são tiradas daqui, ó, do texto, certo? A primeira questão você vai colocar correto ou incorreto. Exemplo, qual foi o ano daqui, o exemplo da primeira? The new beetle is going to be produced, aí tem lá um ano lá que não tem nada a ver, 2030. Então, nem cabe a mente essa questão ser correta, porque 2030 nem chegou ainda. Então, não tem como ele ser produzido em 2030. Então, vai ter coisas que você vai usar somente a lógica, certo? Então, prestem atenção no texto, você vai conseguir responder essa atividade, certo? Vou voltar aqui. Acabei de falar, entende? Atente, certo? A questão que eu falei é correta ou incorreta, mas atente ao texto. É o texto que vai te dar essas informações, certo? Ó, observação aqui, ó. Todas as questões de correto e incorreto, atente para o que está no texto, já falei. Lembre-se do verbo to be no passado, que a gente viu. Was, verbo to be no passado, certo? Que essa... Você vê que as datas aí estão no passado, né? Ele indica foi ou era no passado, especialmente na questão 2. E, ó, preste atenção nessa dica aqui, ó. Na questão 2, certo? Ele está indicando lá passado, certo? Quando foi alguma coisa, alguma data, certo? Qual foi a geração, certo? Está indicando aqui um passado. Na questão 2 tem essa palavrinha lá. Para responder a 3, vamos aprender coisas que a gente talvez não tenha visto. Nomes, né? A questão pede para você circular esses nomes, que é substantivo, igual a substantivo. Lá no inglês não tem substantivo. A gente fala nomes, certo? É substantivo, né? É tudo aquilo que é um ser, uma pessoa, uma cadeira. Deverão circular 3 substantivos. Preste atenção, quantas palavras é? 3 substantivos que existem na tabela. É uma tabelinha amarela, certo? Que tem na página 15, no final da página 15. Aquela tabelinha amarela, você vai pesquisar e circular 3 substantivos. Exemplo, cargo, né? Car, é um substantivo. House, que é casa. Que é substantivo, você vai circular. E só tem apenas 3. Preste atenção. Atente a barra de vocabulário do livro. Tem um verbo que também está na tabela, certo? Então, tem um verbo aí que está na tabela e que ele é verbo. Então, você não vai circular ele. Você procura ele lá na tabela do vocabulário que ele vai aparecer, tá certo? Bem, a observação aqui, ó. Toda essa atividade, é entregar a atividade na data estipulada na agenda. Local de entrega na escola, para o visto, certo? Tem que corrigir essas atividades, se for no livro, né? Aí você tem que levar o livro na escola, se for no livro, essa atividade. Justamente essa aí no livro. Quem não tem o livro, comunica no Google Class, gente. Que vai ser aí onde a gente vai se comunicar, como a gente já tem feito, certo? Atenção, as dúvidas, os feedbacks podem ser resolvidos via Google Class, tá ok? Observação. As atividades do livro irão como notas de trabalho. E as atividades, os TDs, né? Que estarão disponíveis. Essas aqui, os TDs, as folhas impressas. Para imprimir na escola. Valerá como nota de prova bimestral. Já que já foram feitas as parciais, gente. Vocês lembram de feitas as parciais. E as atividades que foram de folha para vocês imprimirem aqui e responderem na data. Pegar na data estipulada na agenda. Certo? Valerão como nota de prova. As do livro como nota de trabalho. Muito importante isso aqui. Então, é interessante que você, aluno, venha fazer todas as atividades. Certo? Porque nós não paramos. Nós estamos trabalhando aqui. Então, que você venha fazer a sua parte. Espero que tenham gostado. Certo? E fique com Deus. Bons estudos. E até a próxima.